Na Espanha, Luciana Gimenez posta fotos de ensaio e agita a web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A apresentadora Luciana Gimenez levou os seguidores do Instagram à loucura ao compartilhar novos cliques de um ensaio de tirar o fôlego durante suas férias pela Espanha, que está rendendo muito no perfil da musa. A musa do Super Pop impressionou ao escolher um modelito praiano em tons de neon e não deixou de chocar os internautas com seu corpão saradíssimo, que inspira mulheres de muitas gerações. Eu amo verão, sol, mar, sal, afirmou Luciana na legenda. A sua beleza abala todas as estruturas. Maravilhosa demais, diz para um seguidor nos comentários da publicação. Tá pra nascer uma mulher mais bonita que você. Eu fico babando nas suas fotos, declarou um internauta. Perfeição existe. Eu queria ser linda assim, afirmou outra fã da musa. O que vocês acharam das fotos postadas por Luciana Gimenez? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!